E aí mano, beleza? Aqui o Daniel trazendo mais de um vídeo pro canal, continuando nossa série aí, velho, vamos fazer logo uma missãozinha aqui, velho Só que antes, vamos ter que fazer aqui umas compras, tá ligado? Aí eu tenho que economizar esse dinheirinho aqui, viu, esse dinheiro aqui é purado, velho, porque é com ele que a gente compra a nossa querida gasolina, tá ligado? Aí o vídeo passado eu não tava ligado, velho, eu comecei a vender, trocar esse dinheiro pro outro, tá ligado? Acabei ficando sem gasolina, velho Se você não viu esse vídeo aí, acompanha aí, volta aí no... nos vídeos passados, tá ligado? Vou deixar o link aí, pode ter certeza que vou deixar o link aparecer no card aí pra vocês Bom, vamos, a mesma missão daquela vez, velho? É, acho que vamos sim, velho Não, vou pegar duas missões não, mano, duas missões é demais, hein, peguei três missões, eu pegaria três missões, velho, se eu vou de novo, velho Bom, parceiro, não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar aí a série, tá ligado? Bem importante também você compartilhar, principalmente compartilhar, velho Bom, estamos de Pistolovski, voltei com a outra arma também, velho Não sei onde é que tá o fone não, caralho Ah, o carro, o famoso carro, né, velho, o carro que tava quebrado, não sei que parada é, velho Aí, ó, vou ligar e aí vem o zoom de novo, velho, na moral De novo isso? Se eu não voltei, velho, acho que não, mano Não acredito nisso de novo, velho Não, 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 chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá Diz que eu matei os cachorros, velho, diz que eu matei, mano, matei os cachorros Bom, eu vou deixar bem nos críticos mesmo, tá ligado? Tipo, eu só vou usar aquela fonte lá de explosiva, mano, na hora que tiver realmente precisando, tá ligado? E eu tô com uma paradinha que tá subindo minha vida até agora, mano Nossa, tô pegando muito capa, velho Quer ver se explodiu o bairro sem querer, mano? Nossa, quase pegou, hein? Só um tiro matava o outro, mano Bom, rapaziada, sincero, é bem importante mesmo que vocês deixem um like, tá ligado? Pra... Eu sei que eu tô fazendo muito bug, tá ligado? Esses negocinhos aí, mas é que é bem interessante, vocês perceberam que eu só pegue capa, né, velho Aí, rapaziada Consegui dar uma... um couro, tá ligado? Bem útil, bem útil Ah, vai ter sumi nas costas, velho Tem que prestar atenção com os cachorros, mano Bom, vamos de... De uma arminha mais eloz Bem mais potente, né, velho Pôrê, pôrê, o negócio deu ruim aqui, mano É os cachorros, velho É os cachorros Eles são duros de morrer, velho Pôrê, vamos usar esse parrilzinho aqui, velho Porque é bem interessante, tá ligado? Pronto, velho Pronto Level 3 Aí vem mais zumbi, tá ligado? Segura a bomba Nossa, explodiu bugado, velho Nossa, bugou feio, viu, velho Ah, peraí, cachorro Vou dar o teu Fala da... Tô pra brincadeira não, mano Só espero que não venha tanto mais cachorro, tá ligado? Porque esse cachorro incomoda, mano Vou usar só uma vidazinha, velho Por garantia, né? Não tô muito ruim, não Mas é melhor usar uma vida, tá ligado? Deixa eu só usar uma vidinha aqui, tá ligado? Não, isso aqui não pode usar Isso é a vida Não pode usar, velho Não pode sim, pode sim Pronto, ficamos safezão, velho Com o nosso 70 de vida, tá ligado? Agora tá bem suave, mano Vou fazer as duas missões que eu peguei, tá ligado? Porque eu peguei as duas missões sem querer Sem querer, mas eu peguei, né? Mas vamos lá Essa missão foi concluída A gente vai poder passar pra outra, velho A gente não vai nem na coisa lá No centro de novo, velho A parte pra outra E é isso aí, velho Local novo, né, velho Eu acho que vai ser local novo, mano Que... Quer dizer, não tem nada a ver com local, velho Que os pontos do mapa Que foi o mesmo daquela... Não foi o mesmo daquela hora E deu no mesmo lugar, tá ligado? Nossa, invadiram o bagulho? Não, é um lugar bem parecido, velho Nossa, o negócio vai ficar frio agora, velho Vai dar muito ruim, velho Essa missãozinha aqui Por isso que eles colocaram tanto barril, velho Porque tem risco de dar muito ruim, velho Por isso que tem tanto barril, velho Eu sentava o dedo, mano A não ser nem se tem bala, velho Acho que essa super metralhadora Não tem bala, não, velho Cadê? Calma Segunda remessa, velho Segunda remessa Tomei um pouco de dano Eu vou começar a usar esse barril Porque tem muito barril, mano Vou usar os barril, velho Tem muito barril, tá ligado? Explodir da de vez sem querer Mas explodir, né, velho Mata ligeiro Só preciso mirar, mano Ali não vai não, velho Nossa, gostei, velho Gostei desse nível Se aproxima não, velho Ah, não Carregou agora, velho E? Aqui Bora usar a vida, velho Bora usar a vida Porque o negócio ficou complicado agora, viu, velho O negócio tá fácil não, mano Bora usar mais umzinho de vida Isso aqui vai subir a vida bem devagar, né, velho A verdade é essa Ah, tem como equipar? Não sabia, mano Aqui, acho que tem como equipar, velho Vamos usar um desse daqui Já era, velho, tá ligado? Ficamos bem safe Não sei nem se era pra usar, mas usei Tem que ganhar pra todos quantos tem lado, velho Tá ligado que não só vem do lado, não, mano Vem, 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 vem Explodiu o barril, velho Mas não achei necessidade, não, tá ligado? Porque, tá ligado? Não tinha necessidade de explodir aqui do barril Peraí, velho Tem cara perto aqui Agora é a hora de explodir o barril, velho Não vou mentir, não, velho Essa missão foi até meio difícil, tá ligado? Tipo, eu preciso tomar muito dano nessa missão, velho Mas foi uma missão rápida, mano Foi até que foi uma missão rápida, tá ligado? Bom, não vou desviar, não Vou o encontro, velho Primeira vez que eu vou o encontro desse bagulho, tá ligado? Tinha, tipo, acho que deve ter aparecido alguns zumbis na minha estrada E aí o cara tem que ir em encontro ou contornar, tá ligado? Eu preferia o encontro Nossa, gente, velho Segura o ruim Velho, é pessoa, mano Eu pensei que era zumbi, é pessoa, velho Ah, velho, é mentira que não tá pegando um, velho Peraí Me respeita, me respeita Me respeita, caralho Me respeita Nem porque fizeram o bagulho e depois do nada volta Ah, me respeita, mano Oxi Pensa que eu vou tomar uma vida aqui porque é garantia, né, velho Tá ligado? Que é garantia, mano Tem que ir na garantia aqui Ah, não, aqui dá pra usar, peraí Ah, que interessante Enrolou o negócio no braço, velho Que da hora Bom, por essa eu não esperava, né, velho Ah, entendi Agora eu só preciso voltar pra moto, mano Ah, moleque Sou inteligente Não é não? Não é assim não? Como é que é? Bom, cara Eu demorei um pouquinho porque eu tentei descobrir o que era pra fazer, velho Só tinha que matar os caras e apertar no bagulho de mapa E voltar, velho Só era isso mesmo Eu dei uma enganchada legal Mas é isso aí, velho Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui Compartilha aí pra nós Deixa um like aí É nóis Me segue na rede social que eu vou deixar na descrição aí, tá ligado? É, aleio nóis Fui até o próximo vídeo, mano All day And all night We'd stay up It felt so right We were so young We were so dumb We would get drunk And then hook up We were okay We were alright Staying awake Till the sunrise We were in Ambra Ambra